E agora novembro chegando, férias por aí, você vai viajar, cuidado dos pneus do seu carro, hein? Vai na Renato Auto Service, é um recado importante para você, atendimento diferenciado, Renato Auto Service, você vai se surpreender com tanta qualidade, Renato Auto Service, um autocentro completo, balanceamento computadorizado, alinhamento computadorizado, mecânica em geral, injeção eletrônica, embreagem, suspensão, câmbio, freios, pneus, pneus goodie, tudo em pneus, inclusive agrícola, Renato Auto Service, serviços feitos por quem entende, Renato Auto Service, Avenida Tiradentes, 300, fone 3377-4000, 3377-4000, Renato Auto Service, você vai rodar com tranquilidade, fale com aquela gente, um abraço ao Toninho e também a Silvana Freitas, todo o pessoal da Renato Auto Service, lá na Tiradentes.